O rei Davi instrui os levitas a se consagrarem e a se prepararem para levar a Arca da Aliança a Jerusalém. Músicos e cantores são nomeados para acompanhar a Arca em uma alegre celebração. O próprio Davi dança diante do Senhor com alegria, mas sua esposa Mical, filha de Saúl, o vê e o despreza em seu coração. No capítulo 13, lemos que Davi falhou drasticamente em relação à Arca. Agora, no capítulo 15, lemos a confissão da culpa de Davi. Ele reconhece, não buscamos as orientações de Deus. Infelizmente, todos nós pecamos porque a nossa natureza é pecaminosa. Mas assim como Davi, todos podemos e devemos reconhecer o nosso pecado. E o único caminho para o arrependimento sincero é buscar as orientações de Deus em sua palavra. E você? Tem se arrependido de seus pecados? Você tem buscado fazer a vontade de Deus? Pense nisso com carinho. Bençãos de Deus para você, sua família e seu trabalho. Amém. E você? E você?